Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, bora pra mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer uma marca nova pra vocês que eu nunca resenhei antes, e aí eu fiquei pensando assim, gente, por que eu nunca fiz resenha dessa marca, né? Super baratinha, uma marca que tá na nossa vida há anos. E aí eu peguei logo uma linha de detox, porque, né, inverno, vocês sabem que eu tô lavando menos o cabelo, todo mundo tá, né, gente, não me julguem. E aí eu falei, vou fazer uma resenha da linha de detox pra já pensar se vai funcionar, se não, porque é um detox bem baratinho. Então acho que vai ser legal pra todo mundo ver se é bom ou se não é. Vocês sabem que aqui a gente manda a real. Antes, já deixa muito like pra mim, comenta aqui outras linhas que eu posso trazer pra vocês. E não esquece de se inscrever se aparecer um botãozinho vermelho pra se inscrever, você não tá inscrito. E mandar pra mais gente conferir aqui as novidades do canal. Bom, temos aqui a linha NL Gold Limão e Chá Verde, que é uma linha de detox que eles lançaram há pouco tempo. A gente sabe que a NL, né, gente, é uma empresa antiga que tem um montão de linha. E eu me lembro que quando eu era alisada, muitos anos atrás, eu usava muito. Mas depois que eu fiquei cacheada e aquela coisa do Noo e Low Pool, eles demoraram pra chegar nisso. Eu não sei se já tem linhas liberadas, eu posso, se vocês comentarem muito aqui, eu posso pesquisar e trazer pro canal. Mas eles demoraram muito pra entrar nessa onda e eu acho que ainda não entraram. E aí eu parei um pouco de usar, né, a NL. Mas agora, com essa linha aqui, eu fiquei curiosa porque já não tô mais fazendo as técnicas, então eu caguei. Vamos começar pelo shampoo. Ele tem aqui essa carinha que é tudo igual, Daniela, essa bem dourada, atrás não tem nada. Esse coisa deles que é o mesmo há anos, o tipo de embalagem, de frasco, eu acho muito engraçado porque nunca mudou. Tem um cheirinho mesmo bem de limão. Aí eu fiquei pensando assim, gente, limão no cabelo? Fiquei com um pouco de medo, vou confessar pra vocês. Ele é super transparente, é normal de shampoo detox, né, ele é um shampoo que promete uma limpeza extrema, então é geralmente esse shampoo mais branquinho. É um shampoo purificante, tá, limão e chá verde, então eles fizeram uma fórmula misturando os dois ativos. Promete uma limpeza profunda, refrescante para o couro cabeludo, com cabelos saltinhos e movimento, vitalidade. Ele é um shampoo, aqui já tá dizendo, ó, pra cabelos oleosos ou mistos, né, tipo, se você tem um cabelo ressecado, não é muito bacana você fazer esse tipo de detox porque ele deve ter um sulfato bem forte. Mas, com certeza, nas considerações finais eu vou dizer que se ele cumpriu isso aqui, refrescou o couro cabeludo, tem que ficar até o final do vídeo, gente, pra vocês saberem. E aí temos condicionador. A linha também tem uma máscara, se eu não me engano, e um negócio pras pontas, tipo um reparador pras pontas. Só que aqui na bachada, gente, eu procurei tudo e não achei nenhum dos dois, então não vou poder falar pra vocês. Então eu fiz do shampoo e do condicionador, ele também tem limão e chá verde, promete o desembaraço, leveza na lavagem, cabelos soltinhos e o movimento com vitalidade. A consistência dele é bem aquela consistência de condicionador normal, só que eu achei um pouquinho mais grossinho, ó. Eu achei ele mais denso do que os condicionadores comuns, que você vê aquele que escorre, ele não escorre, ele é bem grossinho. E eu achei legal, porque se ele é assim, talvez dispense o uso da máscara, mas como shampoo é detox, a gente tem que testar pra ver. E aí, gente, como eu já tava aqui sem fazer nada, eu comprei um finalizador pra testar também, nunca tinha usado o creme de pentear deles. Esse aqui é de água de coco mais extrato de babosa. Ele promete restaurar, manter a hidratação, hidratação potente que não pesa. Ele já diz aqui que ele tem proteção UV, antifreeze, antipoluição e também a proteção térmica, né, que é a proteção UV. Você pode usar o secador normal e não vai queimar os seus fios. Eu achei que ele é bem... tem uma consistência leve, eu achei que ele seria mais grossinho. Mas como ele é hidratante, é normal, eu utilizei ele hoje no meu cabelo. Eu achei que ele, mesmo sendo leve, quando eu apliquei no meu cabelo, eu não tive a necessidade de, tipo, passar muito produto, que é o que geralmente acontece quando o creme é muito levinho. Eu consegui umedecer o meu cabelo, mas vocês podem ver que eu não umedeci extremamente, porque ele é mais levinho. Então, se você fizer isso, vai diluir muito o produto, não vai ser legal. Faça isso com cremes só mais densos. Então, eu apliquei ele normal e aí, no final, ele já vai estar sequinho aqui pra mostrar pra vocês o resultado dele também. Bom, galera, tô de volta. Esse foi o resultado da finalização. E detalhe, muito importante salientar que esse aqui é o resultado. No segundo dia, eu gravei o final desse vídeo depois. Então, eu gravei o vídeo num dia e aí ficou muito tarde pra gravar o final, meu cabelo não secou. Eu vim no segundo dia, ou seja, esse aqui é o, entre aspas, melhor resultado que o creme de pentear me deu. Ou seja, pro meu cabelo ele não é suficiente, como eu já imaginava. Não definiu, ó. Tem várias partes que nem formam o cacho. Aqui atrás tá bem frisado. Assim, pra quem gosta muito de volume, ele dá bastante volume. Mas, ó, tem várias partes do meu cabelo sem nenhuma definição. Então, eu não gosto disso. Mas eu já imaginei quando eu vi que ele era de hidratação, água de coco e bem molinho, né? Bem levinho. Então, pra mim, tá com o selinho aí, Joninhas, porque tá super reprovado. Eu não curto essa proposta. Agora, o shampoo está muito aprovado. Gente, que limpeza. Até a minha dermatite, que é uma questão de saúde, né? De patologia mesmo do couro cabeludo. Melhorou com esse shampoo. Eu usei algumas vezes. E toda vez que o meu cabelo tá com muito excesso de produto, eu tô sem lavar por muito tempo. Ainda mais agora no inverno, que eu tô demorando mais pra lavar. Eu tô usando esse detox. E assim, gente. Tudo na minha carreira. Eu amei. Eu simplesmente tô apaixonada. É um cheirinho maravilhoso. E muito baratinho, Joninhas. A gente vai colocar um valor aí pra vocês. Então, vale muito a pena. Porque é um baratinho que, tipo, é muito legal você ter na tua rotina, no teu cronograma de shampoos. Pra aí, nos dias mais frios, você poder utilizar. E o condicionador também tá muito aprovado. Porque, embora eu não tenha achado uma máscara e ele não seja, né? Naquela consistência de máscara. Ele consegue milagrosamente resolver o problema do shampoo detox com sulfato, gente. Então, pra vocês verem a potência desse condicionador, que eu comecei não dando nada por ele. Mas, se você quiser usar só esse duozinho, ele resolve. Consegue dar aquela seladinha na ponta do seu cabelo. Vocês podem ver que, mesmo sem definição, ó. As pontinhas estão aqui seladinhas. Não tá aquelas pontas espigadas. E isso é todo mérito do condicionador. E mesmo o shampoo sendo um detox com sulfato. Ele não é liberado, tá? Lembrando. O condicionador consegue aí reverter isso. Trazer maciez, brilho. Ele consegue trazer tudo o que eles prometem, ó. Desembaraço e leveza no pós-lavagem. Movimento e vitalidade. O shampoo, em peso profunda, refrescar o couro cabeludo. Cabelo soltinho, com movimento e vitalidade. Não é a linha pra quem gosta de uma super definição. Porque, como vocês podem ver, não rola. Lembrando que esse finalizador não é da linha. A linha não tem finalizador. Esse aqui é de água de coco. Mas eu também não curti o finalizador só por isso. Mas o shampoo e condicionador estão muito aprovados. Pode tacar um selinho proletário, Joninhas. Porque eles têm, meu amor. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Um beijão. Até o próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho